Rapaziada, vou ser sincero com vocês, tá? Hoje, eu já tô em casa. Aí a gente vai ter nossa estrutura, vai ter nossos LEDs, a camisa do Beninho, porque eu fico um pouco incomodado de não apresentar o melhor pra vocês, sabe? Porque eu considero que na minha casinha, no meu estúdiozinho, é onde eu entrego o melhor conteúdo. Então agradeço a compreensão nesses dias fora de casa, mas tô chegando, rapaziada, vai ter live do jogo. E eu não vou mentir pra vocês não, rapaziada. Eu tô bem ansioso, cara. Tô bem ansioso pra esse Atletiba. Porque desde que eu comecei a cobrir o Atlético, isso tem 5 anos, desde 2019, Atletiba é sinal de emoção, né? Eu, assim, sei que eu não vivi em nenhuma Atletiba, quer dizer, já vivi em alguns. Se tu para pra pensar, em 2020, aquele título paranense é um absurdo. A gente faz dois gols nos acréscimos, vira contra os caras e acaba sendo campeão na casa dos caras, logo depois de um processo de pandemia, de gastante e tudo mais. Aí deixa eu pensar, em 2021, teve algum clássico acima da média? Teve aquela vitória com os dois gols do Vitinho, né? O gol do Vitinho de fora da área no finalzinho, que foi um absurdo de gol. Um verdadeiro absurdo de gol. Aí teve 2022. A gente foi eliminado pra eles no Campeonato Paranaense, mas no Brasileiro a gente ganha as duas, com uma vitória no momento final. Então, também tem um valor muito grande. Então, assim, é um clássico muito... É uma rivalidade muito forte, né? Então, naturalmente, o clássico vai ser muito forte. Naturalmente, a bagagem emocional vai ser muito forte. Então, é um jogo que é muito diferente dos outros. Por isso que eu até me preocupo nesse jogo de agora. A única maneira do Curitiba equilibrar o jogo é no emocional. Apesar do Atlético ter uma vantagem muito grande, inclusive com gols no final, o que mostra que o mental do Atlético tá muito forte em relação ao clássico, a única forma do Curitiba equilibrar o jogo é no mental. Então, assim, eu fico me perguntando como o Atlético deve se comportar. Se comportar como uma final de Copa do Mundo, igual é pros caras, ou se comportar como um jogo contra o pior time do campeonato. A resposta não é fácil. Mas não é esse o tema do vídeo. O tema do vídeo é pra gente falar sobre a primeira grande goleada do clássico. Porque a torcida do Atlético, ela tá indo pra esse clássico. Se tu perguntar pra ela, ah, qual é o roteiro perfeito? Eu acho que ela abriria mão dos gols no final. Um roteiro que já vem acontecendo atletiba atrás de atletiba. O sonho da torcida do Atlético, nesse clássico, é golear o Curitiba. O sonho da torcida do Atlético, nesse clássico, é fechar o caixão do rival. Porque, assim, por tudo que aconteceu nessa temporada, vamos ser sinceros, a chegada da SAF no clube dos caras, a expectativa que os reforços dos caras geraram, é um ano onde o torcedor do Cuxa achou que a salvação viria, e no final das contas, é mais um ano de humilhação, é mais um ano de resultados péssimos. Então, para o atleticano fechar esse caixão, é muito expressivo. Mas eu acho que a goleada que o atleticano sonha, ela já começou e ele não se atentou. Como assim, Tiago, a goleada já começou? Vou explicar para vocês. Eu acho que o passado de um clube de futebol é muito importante. Eu acho que constrói a história do clube. Eu acho que constrói também a história do clássico. Todo grande clássico, Bahia e Vitória, Fortaleza e Ceará, Palmeiras e Corinthians, Grenal, tem um passado que justifica esse jogo ser considerado um clássico. O atletiba não é diferente. Com certeza você vai estar pensando em um atletiba muito expressivo. O passado é muito importante. Mas o que todo clube de futebol busca? Qual é a prioridade de todo clube de futebol? Futuro. E eu vou provar para vocês citando o maior clássico do mundo, que é Real Madrid e Barcelona. Real Madrid e Barcelona nas últimas temporadas apostam em Vinícius, em Rodrigo, em Bellingham, em Vitor Roque, em Amal, em João Félix, em Pedro, em Gavi. Por quê? Porque eles buscam o futuro. E nesse sentido que eu acho que é a maior goleada do atletiba. Porque se tu olha para o futuro dos dois clubes, maiores clubes de Curitiba, você vai ver perspectivas completamente diferentes. E a primeira delas é a SAF. A última cartada do Curitiba chegou com medalhões sem ligação nenhuma com o projeto. Jogadores que estavam abandonados pelo futebol europeu e tinham como a última saída uma proposta um pouco aleatória do futebol brasileiro. Não teve planejamento, não teve uma ideia, não teve um conceito. Pareceu tudo muito desespero. Slimani pareceu desespero, Samaris pareceu desespero, Recep pareceu desespero. E assim, a SAF do Atlético é diferente. É uma SAF que vai chegar para somar a um modelo de projeto, a um modelo de contratação, a um clube organizado que quer um parceiro para potencializar ele e tende a fazer o Atlético muito mais forte. Então acho que esse é o primeiro quesito que o Atlético já se coloca na frente do rival. Os próprios elencos dizem muito. Enquanto o Atlético foi atrás de Zappelli, de Esquível, tinha Canóbio, querendo ou não ainda tem Bento, querendo ou não ainda tem Vitor Roque, viu um Léo Link nascer, tenta ter uma projeção de um time forte para as próximas temporadas e jogadores que tendem ainda mais a crescer e virarem absurdos de jogadores. Qual a projeção do Zappelli, cara? Virar um verdadeiro craque. Chegar no futebol europeu. A projeção do Curitiba. Nem o torcedor mais fanático do Curitiba sabe o que vai ser o 2024, Curitiba. Enquanto a gente já monta uma base. Léo Bento no gol, Kaká nas agas, Kívio na esquerda, Eric, Christian, Canóbio, Coedio, Zappelli. Então, tá vendo? Como um tem perspectiva, como um tem futuro e outro pode até ter um futuro bem sucedido, mas não mostra isso. E quando a gente fala de futuro, a gente fala de presente também. O Atlético sonha mais uma classificação em Libertadores. se a participação de 2023 na Libertadores do Atlético foi frustrante e foi pela eliminação contra o Bolívar, tudo que a gente mais quer é voltar para a competição para voltar a fazer outra grande campanha. A tendência é que volte. A gente não pode garantir, mas a tendência é que volte. Que a gente volte a ver o Atlético protagonizando na principal competição de clubes da América. Então, a classificação via campeonato brasileiro é um caminho para o Atlético estar lá em 2024. Já o Curitiba, onde o Curitiba vai estar em 2024? Eu, você e o torcedor mais fanático do Curitiba sabem que o Atlético vai estar na Libertadores e o Curitiba vai estar na Série B. Então, olha quantos pontos separam a projeção de clube. Olha quantos pontos mostram como o Curitiba e o Atlético tendem a continuar se afastando. Olha quantos pontos o Atlético já se coloca na frente do seu maior rival. É uma goleada o que eu considero o mais importante para um clube de futebol, que é o futuro. O futuro do Atlético tende a continuar como é o presente. Vencedor, organizado, com uma ideia de projeto e eu fico me perguntando qual vai ser o futuro do rival. Não que eu me interesse, mas quando a gente entra numa semana de clássico, a história do clássico ela precisa ser de alguma maneira preservada. E nunca vai deixar de ser clássico. Mas Curitiba cada vez se afunda mais e o Atlético tem projeções positivas, sim. Institucionalmente foi um ano importante com a maior venda da história do futebol brasileiro. Neymi Wright, patrocinador Meister. O Atlético esportivamente ele pode nem sempre desempenhar. Mas institucionalmente ele está sempre crescendo. E eu espero que a gente veja essa superioridade entre as duas instituições em campo no Clube Pereira. Ganhar, entrar nesse G4 e ó, fechar o caixão do rival de vez. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.